Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor Não se maltrata Não Para que Se essa gente O que quer É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois Pois em amor Estamos Nós Morremos nós Música Música E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois em amor Música 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 Música